Vejo no seu rosto tão bonito A felicidade que eu queria Os seus olhos negros radiantes Brilham como o sol de um novo dia Quero me sentir prisioneiro Em seus braços a todo momento O seu lindo corpo perfumado O seu nome no meu pensamento Socorro Você me deu o que eu queria Crianças lindas e carinho Tudo que eu queria ter Socorro És minha moça, minha inspiração És meu motivo e a minha canção Que eu vou cantar até morrer Vejo no seu rosto tão bonito A felicidade que eu queria Os seus olhos negros radiantes Brilham como o sol de um novo dia Quero me sentir prisioneiro Em seus braços a todo momento O seu lindo corpo perfumado O seu nome no meu pensamento Socorro Socorro Você me deu o que eu queria Crianças lindas e carinho Tudo que eu queria ter Socorro Socorro És minha moça, minha inspiração És meu motivo e a minha canção Que eu vou cantar até morrer Socorro Socorro És minha moça, minha inspiração És meu motivo e a minha canção Socorro Socorro Socorro